Como não lembrar do teu sorriso Quando não espero só você chegar Como não lembrar da cor do teu vestido quase azul Invade meu habitat da saudade De quando você não tá que insiste em devastar Hoje 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 Chega Chega Eu vou ficar aqui lembrando Sofrendo, me lamentando pela vida que eu vivo O que eu poderia viver Sofrendo, me lamentando pela vida Aqui sem fazer nada não vai trazer a mano de volta Não vai Mãe Chega, você não vai ter mais Eu vou ficar aqui lembrando Show me this little fake to you now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this little fake to me now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around, let me float around Let me float around Eyes closed, eyes closed Let me float around, let me float around, let me float around I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this little fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this little fake to me now I wanna wake up with you in the morning I wanna wake up with you in the morning mothers I love� Que coisa falando Quem é aí, Dona Magoela? Eu não sei Eu tô de olho na senhora Deixa eu ver Boa tarde Meu nome é Rodrigues, quem é? Sou eu Você? Sina aqui pra mim, por favor Ok, muito obrigada Boa tarde, obrigada Você também Boa tarde Quanto não, espero só você chegar Como não lembrar da cor do teu vestido Quase azul, invade meu habitat Te quero bem, te quero bem Te quero já Me faça o zerinho da cor do céu Pra me acalmar Da saudade De quando você não tá Que insiste em devastar E aí E aí E aí E aí